Pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo se resguardando? Tem uma orientação importante aí do Ministério da Saúde, especialmente nos próximos dias, que pode propulsionar o contágio de todo mundo, especialmente nos próximos dias. Fique em casa, tá bom? Não saia de casa. Vamos comigo? Todo mundo inscrito no canal, hora da atualização das informações do Internacional. Sempre tem coisa acontecendo, sempre tem coisa importante pra gente discutir aqui. E você que já tem informação sobre o coronavírus, as orientações em todos os veículos de comunicação, aqui tu tem Internacional, tá bom? A gente precisa até pra entreter, pra ajudar, passar o tempo, falar do nosso time, tá legal? Então vem comigo, inscrito, joinha, dá joinha aí, não esquece. Quer estar comigo no WhatsApp todos os dias? Seja membro, assina aqui em cima. Tu vai estar comigo no WhatsApp, pergunta todo dia, até pra passar o tempo também. Vale a pena, tem sorteio de camiseta, tem um monte de coisa legal lá. E agora vem comigo que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O começo da semana é importante pra questão que envolve as punições da Libertadores da América, né? As punições do Grenal, em que quatro jogadores do Internacional foram expulsos. O Moisés, o Edenilson, o Cuesta e o Prachetes. Recuperando, o Inter na sexta-feira passada encaminhou a sua defesa por escrito e solicitou uma audiência, solicitou ser ouvido, que pudesse explanar o Departamento Jurídico do Internacional a sua defesa. Seja por videoconferência e tal. Bom, o Comitê Disciplinar da Comebol não costuma atender a isso, tá? Eles pegam a defesa, dão uma olhada aqui, vão olhar no que aconteceu, vão lá e colocam a pena. Isso não tem tribunal, isso não tem nada. É os veinho tomando chá no final da tarde na Comebol, agora eu acho que tá cada um na sua casa, que estabelecem a punição. Importante dizer, semana passada, já a Comebol começou a atualizar as punições, vindo ainda da pré-Libertadores lá. Então, nesta semana, talvez, é possível, se conheça as punições do Clássico Grenal. Então, a gente fica na expectativa, mesmo não sabendo quando volta e se volta a Libertadores da América nesse ano, né? Segundo assunto, gente, eu tenho dito aqui que essa é a hora, não vale só para o futebol, vale para as nossas vidas, para as nossas relações comerciais e financeiras com todo mundo. Todo mundo vai sangrar um pouquinho, tá? Todo mundo vai ter que abrir mão de algumas coisas nos próximos meses, né? O cara para que tu deve, o cara que te deve, todo mundo vai ter que amolecer um pouco nesse processo. O que eu tô querendo dizer com isso? Me perguntaram hoje sobre os jogadores emprestados ao Internacional, empréstimos até o final do ano. E aí? E se não voltar até o final do ano? Pagou o empréstimo e não vai usar o... Quais seriam esses jogadores? O Inter tem feito, eu busquei até informações com o Lucas Collar e ele me passou esses nomes aqui porque eu não tinha ao certo. O Lucas Collar é muito bom, aliás, sigam o Lucas Collar aqui no YouTube. Lucas Collar, uma boa fonte de referência de informação do Internacional. Vamos lá, os jogadores. Moisés, lateral esquerdo, veio emprestado do Bahia até o final da temporada. O Inter adquiriu uma parte do seu vínculo econômico, mas tem o poder de devolver no final do ano pelo que pagou. Como é que fica isso? O Inter continua com o Moisés, o Bahia amolece e estende alguma coisa desse vínculo com o Internacional. Tem que mudar esse contrato, tem que ser sensível. O Sarávia, que veio do Porto, também. O Busquilha, que veio do Mônaco, veio com toda uma programação de tempo para pagamentos do seu vínculo. Não tem que mudar essa programação. O Busquilha, do Mônaco. E o Marcos Guilherme, que veio do futebol árabe, também veio com uma programação de pagamento do Internacional. O Inter está adquirindo o jogador. Como é que fica esse processo? O único, assim, que o Inter não adquiriu nada, é o Rodinei, que veio do Flamengo. Empréstimo até o final do ano. Porra, conversa com o Flamengo. Caralho, não usei o cara, sei lá, 4, 5 meses no empréstimo de um ano. Estende para mim até metade do ano que vem. Sem custo. Tem que conversar. Gusta gol do Corinthians. A mesma coisa. Não vai utilizar o cara. Conversa com o Corinthians. Estende até o final do ano. Então, tudo isso tem que ser conversado. Mais um assunto. Um vídeo muito legal rodou hoje, nas redes sociais do Internacional, um compilado de jogadores do Inter fazendo exercícios físicos em casa. Legal mesmo. Os caras se puxando em casa. Isso é muito importante. A manutenção. Não vai ter condição normais de jogo quando voltar. Não é assim em casa para tu fazer. Mas ajuda. Ajuda. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Yarley, que é um exemplo de profissionalismo, e foi um exemplo de profissionalismo na sua carreira de jogador. Ele sempre dizia o seguinte, ó, nas férias, nas férias eu me largava, eu comia meu churrasco, tomava minha cerveja, só que todo dia de manhã eu corria uma hora. Deu, cara? Se tu correr uma hora... Claro, agora não dá para correr uma hora de manhã porque não dá para ir para a rua. Mas se o cara que corre uma hora todo dia de manhã, meu, dá boa. Ele pode fazer o que quiser durante o dia que não vai perder tanto assim, entendeu? E os jogadores do Inter estão se mostrando profissionais, estão fazendo exercícios em casa, trancados em casa. Isso é muito, muito, muito legal. Aliás, sobre isso, não basta saber quando volta o futebol. O dia que disserem assim, ó, está liberado, semana que vem podemos ter jogo. Não. Os jogadores vão voltar a treinar e precisa de pelo menos 15 dias para trabalhos físicos para terem a mínima condição de voltar. Então vai ter que ter uma programação assim na volta também. Não é só liberar para a volta. Não é só liberar para a volta. É liberar para a volta e estabelecer uma programação com os clubes de recuperação física dos jogadores para que eles possam jogar. É bem complicado, cara. É realmente bem complicado. Não é um processo tão simples assim. E, por fim, na questão do retorno do futebol. Nós continuamos com a mesma... Não é previsão, é indicativo. O indicativo vem de quem sabe. A gente recebe fake news em WhatsApp de todos os... Quem sabe é o Ministério da Saúde. Quem está amparado por especialistas é o Ministério da Saúde. E nós temos um aumento de casos a cada dia. Nós temos, de acordo com o Ministério da Saúde, uma expectativa de pico. Pico. Tu vai ter um crescimento absurdo em abril. Tu vai ter um crescimento em maio. Em junho, um crescimento menor. Em julho, estabilização. Em agosto, aquele momento em que para. E em setembro, a volta da normalidade. Pode mudar para melhor? Pode. Pode. Mas o indicativo é esse. E aí, velho, eu não sei se tem mais futebol nessa temporada. Valeu.